E aí, Danfuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão E mamaí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém E mamaí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Mentira, mamaí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém E mamaí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Ela falou com a copela inteira E tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap E o musicão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela check na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e na chama as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, 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 bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento, sento rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair pra porcarrontas tem que ser sujeito Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair pra porcarrontas tem que ser sujeito Pra sair pra porcarrontas tem que ser sujeito Este é o Souza Mix, o Terro de São Paulo